Queridos, Pai do Senhor Jesus, Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 31, diz a expressão bíblica, Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. É fácil entender que na vida secular, material, todos querem ser o primeiro. O primeiro no concurso, o primeiro a ser lembrado, o primeiro a ter mais dinheiro, o primeiro a ser mais importante, o primeiro a ser mais forte, o mais bonito, e por aí se vai. Mas quando voltamos o nosso olhar para o reino de Deus, Jesus nos assegura que nesta questão, ele cita, há muitos primeiros que serão derradeiros. Certo dia, Jesus contou uma parábola de uma grande ceia, onde foram convidados os grandes, os príncipes, os nobres, e eles rejeitaram falando acerca do seu Evangelho. Então, Jesus alarga a porta e diz para os seus discípulos, chame os mancos, os cegos, os recicados, e encheia a casa. No reino de Deus, não será primeiro quem é mais forte, não será primeiro quem tem mais dinheiro, não será primeiro aquele que tem a maior posição. Jesus diz, há muitos primeiros que serão derradeiros. Os primeiros no reino de Deus serão os humildes, serão os sinceros, serão os francos, serão os verdadeiros, serão até aqueles desprezados pela alta sociedade, aqueles porque ninguém dá nada. Talvez você esteja aí e você só diz assim, eu só sirvo a Deus, te alegra nesta manhã. Quem sabe você não será um dos primeiros no reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria e gozo. E Jesus alterará a forma natural. Os primeiros aqui, que são os fortes, os que dominam lá, serão os derradeiros. Os humildes, os pobres de espíritos, aqueles que choram lá no céu, serão os primeiros. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, em o nome de Jesus. Uma feliz semana!